3-5-2 é pra começo de temporada, vai, é janeiro, fevereiro, 3-5-2, é pra começar a temporada. Então, se o Coitano está começando a temporada, este ano, infelizmente, é uma realidade. 3-5-2 é pra quem está começando a temporada realmente, proteger essa defesa aí. E com o Marcelo tenha paciência, tranquilidade, e que não enche o saco dele, deixa ele trabalhar. Medalhão, medalhão. Pois é, as apostas não foram em reticulos, infelizmente o Florenton, o próprio Florenton entregou um dos gols para o Corinthians, aquele gol que bateu em gol. O rival também foi aquele todo prometido. E o próprio lateral que o Florenton trouxe com ele, o Ratinho, lateral-direita, que continuou no Emílio de São Leitão. Olha, decepcionante, infelizmente. O Nariya Moura sabe disso, precisa mandar embora. Funcionários do clube, cartolas têm que sair do São Caetano, sim, e prestigiar quem gosta do São Caetano. Não virar as costas para quem gosta do São Caetano. Inclusive, gente da imprensa do ABC, que virava as costas. E vai acabar, o ano que vem não tem mais, hein? Tem que dar cuidado com isso. Sim, nada contra, né? O que será que está rindo, hein, do Rio? É azul aqui, azul ali, está na bandeira do Brasil. Pois é. O nosso tigre é bonito, o palaís é azul também, gosto. O cátio é azul. O água santa, por exemplo. Tigrão, já foi pro tigrão, né? O filho do tigre também, pra palestra. Mas agora, sobre a série D, finalmente, o meu caro amigo, o meu caro Jundinho Martins, chegou sim, a máquina, que está fazendo os morados, pra mim, a punição antiga do estádio, da nobrunadial, pra não enroscar a outra broca que vai ser colocada, né? Eu não vim pra levantar 7 mil gatos. Então, finalmente, desde o dia 10, chegou agora a máquina. Mas que agora vai começar sim, né? Essa questão da reforma, da ex-arquivalidade, que é a coberta, e agora a gente faz 7 mil gatos e a conversa se desenhando pra mim. O que o Arito falou é uma satisfação no vídeo. Quando foram construindo o Rio do Anel, eu ia todos os dias ver a obra, o que que estava acontecendo e quando seria inaugurado. Foi inaugurado no Campeonato Brasileiro de Atletismo, depois teve o Campeonato de Juvenil Brasileiro, e o Bruno Danel era realmente o estádio admirado por todos. Só pra que o ouvinte tenha mais ideia, tinha cerca de 10 viciários na época. Uma cozinha industrial, e local para a concentração. E ficou naquela situação que nós vimos no momento. Sem reforma, sem reparo, e agora esperamos que isso aconteça, e que a obra, por causa da produção de Fernando Danel, essa é concluída da grande aventura da chameleira. Veja, muito de uso, dando uma arena, e todas as condições para o São José e o povo de São José também, participar de regras de nacionalidade. Isso. Ó, agora eu vou passar a bola aqui, que eu estou atendendo uma pessoa, vou passar para o Rafael Chacobuzzi, tá bom? Não, é o seguinte, ó, legal, uma arena multiuso para a banda BESC, é, vai, a cidade vai ser bacana pra caramba, mas não adianta você ter uma arena multiuso e o time continuar discutindo.